Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial É um vídeo muito pedido por vocês, todos vocês me pediram no vídeo que eu comprei a maior piscina pra minha casa nova, a maior cabia ali em cima E todos vocês pediram a mesma coisa, mano, faz um vídeo montando a piscina e nadando Então, é o seguinte, eu vou fazer melhor ainda Eu confesso que a piscina já está montada, tá? A Natália acabou montando, nem foi eu Então, já que ela já montou, não vou desmontar pra montar de novo aqui no vídeo, né? Vou lá em cima, vou mostrar pra vocês a piscina montada, já tá cheia de água, inclusive Porque hoje o intuito do vídeo é ensinar a Lívia a nadar Mas a minha barbe sereia, a gente não sabe nadar Ela tá falando da barbe sereia dela, gente Ó, Lívia, monta esse cabelo pra galera Olha o cabelo dela, rapaziada Olha isso, olha que coisa linda Ela se pintou de novo? É porque tava desbotando Tava desbotando, não tava? Ah, e o que a Dinda teve que fazer? Pintar Pintar de novo Olha como ficou E por que que não tem mais a franjinha? Porque eu fico com calor Você fica com calor? É, eu usei essa franjinha Ah, meu Deus do céu Quando com franjinha, gente, ela sente calor Então, tá até caindo aqui, ó A Dinda tem que arrumar de novo, ó Porque tá caindo aqui, tá parecendo, sabe quem? Tá parecendo super-homem Com aquele cabelinho aqui na testa Mas a Dinda vai arrumar pra você, tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá pra cima da piscina Porque eu tô com muito calor Você tá com calor? Tô Quer nadar? Té Então, dá a mãozinha pra gente subir a escada Dá a mãozinha Eu sei deixar a escada e subir a escada Mas... A Tinha ensinou É, a Tinha ensinou Mas tem que fazer isso só com a Dinda e com o Dindo, né? Então, vamos lá É, rapaziada Vamos subir Porque o sol hoje tá rachando Mano, tá muito quente Vocês não tem noção Tá muito quente mesmo E olha só Vocês já tão vendo aqui no teto, né? A marca da piscina, né? Liga! Olha a piscina aqui Inclusive o Ted e o Mike também tão aqui, ó A gente tem que fazer um cercadinho Pra eles não caírem dentro da água da piscina, né? Porque senão... Imagina, eles dentro da água da piscina nadando, Lívia É Não ia dar certo, né? Ou fazer piscina na piscina Ou eles iam fazer piscina na piscina Então, bora entrar? Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir a Dinda pra te arrumar Vou me arrumar e a gente entra, beleza? Beleza! Rapaziada, olha quem já tá pronta Já tá com roupa de nadar, né, Lívia? É Gente, não liga pra essas cobertas aqui, não Porque a gente dormiu aqui hoje Tá no sofá Assistindo um filme, né, amor? Sim Então, Lívia Dá a mãozinha Desce Isso Agora, bora lá Você vai entrar, hein? Vou te ensinar a nadar hoje, hein? Dá a mãozinha pra você entrar Pra te ajudar Não, não Dá outra mãozinha Isso Vamos lá Vai, coloca o pezinho Outro pezinho Tá afunda, né? Entrou Nossa Eu tô com inveja Eu tô com inveja Eu só não vou entrar, rapaziada Porque eu não quero molhar minha roupa Mas Eu estou Na verdade, eu vou entrar igual você, Lívia Meu Deus do céu Eu achei que a água ia estar quente Mas não tava quente não Mesmo com o sol batendo aqui a tarde inteira Lívia, então entra na água agora Não precisa mergulhar não Só sentar de boa Mas ela tá afunda Se não vai, não vai Vamos lá Vou te ajudar então, hein? Vou te ensinar Ela não tá batendo no seu joelho? Então dá pra você entrar Quer ver? Vai sentando no chão Pode sentar Pode sentar, sou Confia Tô te segurando Vai Mais um pouquinho Isso Vamos, vou de novo Vou de novo Vou te segurar Vai Isso Quase Tá quase Vai, isso Vai sentando devagarzinho Pode sentar, sou Aí, ó Sentou Não, sou Pode sentar Você viu como é que dá De boa? Aí Olha só Ela sentou, Dinda Véi Por que você tá levantando? Mas eu sei deitar Mas eu vou tá frio Não, não precisa deitar não Só senta primeiro Dá mãozinha, dá mãozinha E aí, ó Sentou Pronto Não precisa levantar não Fica aí, ó Bota a mãozinha no chão Fica aqui na bordinha Senta aí Não, senta aqui, ó Aqui na bordinha Vai Não, não, não Mas em cima não Embaixo Dei na água Encosta as costas aí na borda Isso Senta Isso Aí Aí, ó Olha só Ela tá sentada ali Olha, Dinda Deixa eu, vou chamar a Dinda pra te ver, tá? Dinda Oi Nossa senhora Apareceu aqui Olha só quem que entrou na água Não, Lívia Agora ficou fruta, hein Ela entrou totalmente na água Olha a cara Olha isso Agora eu duvido você mergulhar, Lívia Senta primeiro Isso Senta Isso Agora só molha o cabelo pra trás, vai Vou te segurar Nossa senhora Molhou Deixa eu ver o cabelo Vira pra trás Olha Ah, mas molhou pouquinho, hein Molhou pouquinho Tá calor demais Olha ela brincando, amor Ela tá brincando Com a água Mergulha, Lívia Espera aí Eu queria te perguntar uma coisa, Lívia Cadê sua barbe sereia? Lá embaixo Meu Deus Ô, 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 ô Dinda Oi Pega a barbe sereia dela lá embaixo pra gente Olha Olha isso Ela tá deitando Falta só a barbe sereia dela Espera aí A minha barbe sereia não sabe deitar Ah, a Dinda foi buscar sua barbe sereia lá embaixo Ô, eu quero entrar, Lívia Será que eu entro também nessa água? Sim, mas pode entrar só com roupa de piscina É verdade, gente Ela falou que só pode entrar com roupa de piscina E como eu não estou com roupa de piscina Então eu não vou entrar Vocês viram que não é Porque a água tá gelada Não é longe de mim Eu ia entrar Mas ela falou que não pode Então eu vou bebecer, né? Essa lá você tá com a roupa de piscina Oita O problema é que minha roupa de piscina Tá lá embaixo Mas você pode apertar Aí, você já tá deitando na piscina já, Uai? O que é isso aqui dentro da piscina, Lívia? Aquele negócio ali É, pega ali, deixa eu ver o que é Minha mão é o tubarão Ah, não Não A mão é o tubarão, ah, não Meu Deus Meu Deus, o tubarão vai me pegar Gente do céu O tubarão Ai, meu Deus do céu Olha quem chegou A Barbie chegou O tubarão também Não, o tubarão não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai daqui, tubarão Não Peguei Peguei ela Olha como ela mergulha Deixa eu mostrar Deixa eu ver Mostra aí como é que ela mergulha Olha Oh, velho Ela gostou demais da piscina, velho Você tá gostando da piscina, Lívia? Ela tá seguindo Ela tá seguindo? O tubarão tá indo só de você, ó O tubarão tá indo atrás dela? Tá E ela tá com medo Ela vai atrás de você Tem tubarão nessa piscina? Tem, mas ainda, ó Piscina desse? Ai, meu Deus do céu Ela tá atrás de mim Meu Deus do céu O que que ela tá fazendo? Ela tá botando a boneca Ela atrás de mim Ô, Lívia Você sabe mergulhar? Deixa eu ver Você vai ajudar ela? Nossa Tá bem quente, né? Gente, ela deixou ele aberto, ó Pra limpar o sabão que tá ali, tá vendo? Que aí vai acumulando água Bom Vou te segurar Três, dois, dois Uhul Vai, mulher Nossa, ela tá parecendo uma sereia Com esse cabelo rosa Tá mesmo Olha o cabelo rosa Deixa eu ver o cabelo rosa dela no céu No céu não, né? Na água Pera aí Tem cabelo aqui embaixo Vai, mulher Tá me segurando Olha isso, mano Que coisa linda Ela tá amando até por cima Acho que foi a alegria da vida dela Calma, mulher Escalou Agora mergulha Olha pra você ver o sol Tá muito calmo Ah, não Tubarão não Pelo amor de Deus Não Pega a Dinda aí, o tubarão Pega o Ted ali, o tubarão O Ted Vai, Ted Ih Pegou o Ted, o tubarão Eles não gostam de água Mas eles ficam curiosos Ai, meu Deus Me pegou Meu Deus do céu Vou fugir desse tubarão Meu Deus do céu Rapaziada Essa é a piscina da Casa Nova Né? A maior piscina que a gente encontrou Que cabia aqui Vocês viram no vídeo anterior A gente comprando essa piscina A gente procurou em duas lojas diferentes Foi legal A gente conseguiu montar a piscina certinho Olha só O que eu falei pra vocês é isso, ó Ela infla só aqui E aí Embaixo aqui, ó Não tem nada, velho Não tem ferro É a própria água que segura a piscina pra cima O que? A dona é um jogo Uma pessoa torre do tubarão Ah A dona é um jogo A pessoa torre do tubarão Na água da piscina É... Amor, você entendeu alguma coisa? A pessoa te segue A pessoa o que? Te segue A pessoa te segue A pessoa me... Pera Ela vai me seguir? Vai me pegar? Não Ela não é um tubarão Ela é a pessoa que vai ter que seguir Picar o tubarão Senão ela pega ela Ah, ela tem que me seguir Porque senão o tubarão vai pegar ela? É Então vem cá Vem Vem Meu Deus do céu Vem Ih, ela vai cair na boca do leão Ela vai cair na boca do leão 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 Salvou ela Gente, seguinte Vou ficar brincando com a Lívia aqui Vou tentar me refrescar também um pouquinho A Natália depois que ela acabar aqui Ela vai entrar também pra gente se refrescar E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Às vezes eu posso fazer uns desafios aqui nessa piscininha Entendeu? Posso trazer algumas coisas divertidas Colocar aqui Fazer uns desafios com a Lívia Pra ver se ela descobre Se ela consegue encontrar alguma coisa estranha Eu posso fazer, encher essa piscina de slime E fazer um desafio dentro da piscina Mano, piscina slime vai ser doido Piscina slime vai ser doido Deixa muito like, rapaziada Deixa muito like se vocês quiserem que eu faça essas coisas Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto